Música Famosa M25 Clássico acidente básico de Águia Tamo junto com a Bada Canal Clandestino Channel Olha nós e mais uma vez Temperatura 17 graus São 12 e uns quebrados Hora exata do Clã Clã E tem caminhão envolvido Fecharam lá Fecharam aqui Uma, duas, três, quatro Acho que tem um monte de viatura Três carros E um caminhão Isso já dá até pra imaginar já, né? O cara vai trocar de faixa Tem um carro aqui embaixo Aqui, ele sai catando o carro O carro vira Pega no outro E faz aquele balaio Esse aqui é direto aqui Famoso carro no ponto cego As marcas de pneu Que o cara bateu lá, cara Caraca Olha lá Ah, não tem um Dois O caminhão Ixi Três Fudido Quatro Cinco carros É, cara Eu saio da quinta E jogar pra oitava Não vai não, hein? Acho que fiquei uns quarenta e cinco minutos parado Aí nessa Bodega Hoje Vamos chegar lá no pátio Eu vou fazer a minha primeira Service Minha primeira troca de óleo Uau, hein? Vou lá trocar óleo Vou trocar filtro Com esse negócio ali Comprei um latão de óleo Vou trocar eu mesmo O preço dos caras aqui aumentou demais Tá muito alto Vamos fazer a gente mesmo Eu mesmo vou fazer Vamos ver como é que fica Bom Vamos lá começar a nossa operação Crã-crã mecânico Deve estar juntando sucata aqui, né? Sucata velha dele Tá aí Vou puxar esse caminhão pra cá Vou jogar ele aqui, ó O negócio tá tudo aqui dentro E fica mais fácil, né? Igual eu falei Eu nunca fiz isso na minha vida Ah, e tem outra O azul ali O azul ali Deu um vazamento de óleo Por debaixo E tem uns dois dias Que eu tô Quebrando minha cabeça Com ele ali, né? Fundiu Não fundiu Não sei O que que tá pegando O que que não tá pegando Até os plásticos Tá lá Solto lá de baixo De lá Acho que é bom Pegar esse daqui também Eu vou precisar disso aqui, ó Esse aqui vai ser útil Agora eu subo com ele em cima O filtro do AirDryer tá de cá E o filtro de ar tá de lá Meu Deus do céu Esse aqui tá sujo Sujo, sujo e meio, né? Aqui só tem coberta dele Então o coure Beleza, isso aqui já não cai não Aqui dentro tem nada pra cair Então tá de boa Eu jogo ele aqui porque se pingar algum óleo ou alguma coisa no chão Pra mim já não dá problema pra ninguém, vai pingar na terrinha do outro aí Vai ter umas madeiras maiores ali E o que que a gente faz? A gente joga aqui E aí Sobe o coelho pra cima Se tivesse outra menorzinha aqui também pra Fazer de cálcio ali seria melhor ainda Improvisar Com essa aqui Cadê? Bem alto igual a outra Ficou bom hein? Ficou coisa de profissa Parte 2 Suspendemos o caminhão Abriu A grilha na frente Ok Agora é só tombar a cabina Pra frente e descer o óleo Ih cara Esse pedido tem que trocar Ele tá com medo de um lado só Ih pode ligar o borracheiro Ninguém falou nada Esse aqui é o bom né? Esse aqui é o bom das crianças que eu tenho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai 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 Esse para-choque aqui Como é que é Esse gado bateu no caminhão Só pode Ele tá rachado aqui Meu ovo hein Vamos mecânico Ah carai Cansei já Mal comecei o expediente Já Já tô cansado Já tô cansado Ah que essa é a parte pior Bom O excicador tá aqui né Ahn O que mais que eu tenho que ver aqui O que que eu tenho que individuar aqui agora No meu primeiro dia de mecânico O filtro de óleo tá aqui Tem aquela paradinha ali Que eu tenho que limpar O que me falaram Acho que é o filtro do diesel Não sei O filtro de ar É aqui Mas é por debaixo Obviamente Num lugar bosta Pra trocar Primeira coisa Vamos descer o óleo dele Deixar o óleo descendo E depois no meio tempo Eu abro aqui em cima Deixo o óleo todo descer Indicação do nosso amigo Fernando Faz o trabalho direito Procedimento aqui Qual que é Regra número 1 Mecânico raiz Usa papelão Os Nutella Que tem aqueles carrinhos Com estofado E os negocinho Tudo bonitinho Aqui ó Mecânico raiz Isso aqui ó Muitos anos de experiência Cadê o bagulho aqui Pra descer o óleo Aê Isso é mecânico raiz Cadê o bujão dele Ação Tá aqui Bom Vamos ver se é estranho aqui Cadê a chave Vai Tive que fazer um corre aí Pra achar A chave A chave E carai Ah porra Puta merda Eu Caralho Pegar essa daqui Trabalhar sem espaço É foda Entra aí Entra aí Vamos ver aqui Vou despremer o botão aqui Consegui soltar Caralho Caralho Não é que ele tá preto Já passou Ou já né Porra Deixa esse trem aqui Do lado Vamos lá fazer as outras coisas Esse pneu aqui Ele tá coisa Negócio Tem que trocar ali hoje Não pode sair nem amanhã Não Ó Ele tá comendo por fora Balanceadinha né Não é balanceadinha Como é que faz Deixa eu ver se tem um pano de bunda ali Pra tirar o óleo da mão Filtro do óleo Ele vai ser uma Trinta e Trinta e dois Aqui é vinte e três Vinte e quatro Trinta e seis Trinta e dois Essa daqui né Não Trinta e seis Trinta e seis Trinta e seis Esse aqui foi fácil Ah moleque Ih caralho Pronto Sujei meu Meu negocinho Lá Ah 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 Como é que é isso aqui Negócio preto fica dentro Fica né Ah Ah mecânico Sujei aqui o caminhão do patrão aqui Caramba ó Sujando o caminhão do patrão Depois vai ficar fazendo fumaça aí porque tá queimando óleo Ah Filtre de óleo É esse né Filtre para óleos É esse mesmo O vendedor Ele vai aqui novo beleza E o negocinho vai só dentro Top Fácil Ó D